Setembro é um mês dedicado à Bíblia, uma descoberta arqueológica na década de 40, contribuiu para o estudo das Sagradas Escrituras. A nossa equipe da Terra Santa mostra pra gente esse lugar tão significativo. Nós estamos a 22 quilômetros de Jerusalém, bem próximos ao Mar Morto. E aqui está o sítio arqueológico de Qumran, onde foram encontrados manuscritos da Bíblia muito antigos, que ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto. A descoberta aconteceu no ano de 47, quando um jovem beduíno que passava por uma destas cavernas encontrou papiros e pergaminhos. Foram descobertos cerca de 930 fragmentos de trechos da Bíblia escritos em hebraico, aramaico e grego. Isto desde o terceiro século antes de Cristo até o primeiro século da Era Cristã. As pesquisas e também a restauração de todo esse material foi feita pela equipe da Escola Bíblica e de Arqueologia Francesa de Jerusalém. Nesta manhã eu conversei com um padre que fez parte da restauração de todo esse material e ele falou da importância deste achado para a melhor compreensão dos trechos bíblicos do Antigo Testamento. Foram encontrados fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. E isto foi importante porque existem diferenças entre algumas cópias e os textos hebraicos. Nós sabemos que quando a Bíblia foi traduzida para o grego e o egípcio, havia diferenças. E com estes manuscritos, nós pudemos encontrar a versão hebraica de vários livros da Bíblia. A história de sua composição, pudemos adicionar elementos, palavras, frases ao longo do texto, para torná-lo assim maior e mais completo. Pois é, e esta biblioteca, que ficou escondida por milênios, é considerada o maior achado arqueológico do século XX e com certeza contribuiu para uma melhor compreensão e mais clareza da palavra de Deus na atualidade. De Qumran, Catarina Jatobá, para o Canção Nova Notícias.